Música Música E refém-nos nas imagens Que não passam os bolso Escolhem os senhores da guerra Os motivos a seu gosto É morador Nada fiz para mudar É morador Nada fiz para mudar Música 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 Por entre os braços deste tempo Após um prazer ficaremos mais Sem saber Que é por uma noite Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não